Olá pessoal, bora para a última questão dessa prova? Todas as outras estão aqui na playlist, então a playlist está completinha. Todas as outras, outras nove questões, foram dez questões dessa prova do Instituto Mais, uma banca daqui da capital, bem legal, rimou. De novo, só estou fazendo um rima nesses vídeos aí, você viu as rimas anteriores? Bem legal porque essas questões do Instituto Mais tem que saber bastante matemática básica, principalmente as regras de multiplicação, divisão com vírgula e toda essa coisa aí que talvez você veja essas divisões na lousa e faça assim, meu Deus, vem comigo que eu tenho certeza que você vai conseguir. Só clicar nessa letra aí que você vai cair no curso de matemática que eu te ensino essas partes básicas de matemática. Fechou? Então o enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo, só que tem uma expressão, na verdade uma equação, pode ser que fique um pouco complicada de você ler em uma linha. Então você pode acompanhar tudo isso lá no site do Matemadicas. Lá ou aqui, não deixe de se inscrever no canal, assim você vai acompanhar as postagens novas, vídeos novos, inclusive, não sei se você está sabendo, tem algumas aulas ao vivo que estão acontecendo às terças às 19h30. Tenho certeza que você vai gostar. Você baixa a lista que eu deixo disponibilizada para você com uma semana de antecedência mais ou menos e aí a gente corrige ao vivo. Fechou? Então bora para a questão. Vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Uma questãozinha bem legal, inclusive, né, eu já tinha falado que é de equação. Então quando você bate o olho nessas coisas e você sabe resolver, fica bem simples. Só que o enunciado tem um detalhezinho que você vai ver que é bem sossegado, basta que você interprete ele e as coisas vão funcionar. Fechou? Então bora resolver. Considere o número racional x que satisfaz a sentença. Então a gente tem essa sentença aqui, uma equação. E aí vem, somando-se os algarismos que ocupam as casas dos décimos e dos milésimos. Então vamos grifar isso aqui, décimos e milésimos. Ou melhor, décimos e centésimos. Falei milésimos, mas é centésimos. Dx, então tá aqui, quando expresso na forma decimal. Aí você lê o enunciado, você vai em equação, você já fica tremendo aí. Tenha muita calma, vamos resolver junto que você vai ver que é bem tranquilo. Então pra resolver, eu vou copiar a equação aqui embaixo. Prontinho, copiada a equação, agora a gente vai resolver. O que a gente pode fazer aqui? Multiplicar em cruze. Então vai ficar 200x menos 6 vezes 1 que tá aqui embaixo é 200x menos 6. Esse 24 que tá dividindo vai passar multiplicando, então vai ficar 10 vezes 24. Aqui a gente não consegue fazer nada, pode até passar esse menos 6 pro outro lado, porque tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então já vamos fazer isso de uma vez. Vai ficar 200x desse lado igual a 10 vezes 24 vai dar 240. Esse menos 6 que dá desse lado esquerdo, vai passar pro lado direito positivo com o mais 6. E aí é só resolver essa conta. Então vai ficar 200x igual a 240 mais 6 vai dar 246. Esse 200 que tá multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar o seguinte. 246 dividido por 200. Bom, aí agora você pode fazer da maneira que você quiser. Dividir direto, simplificar. Mas como a gente vai ter que ter um número expresso na forma decimal, eu já vou fazer essa divisão direto pra ficar mais simples. Eu vou montar ela aqui, poderia ter dado resultado direto, mas eu vou montar porque a gente vai precisar dos décimos, tá aqui, e dos centésimos. Então vamos colocar 246 dividido por 200. Pego 246, vai dar 1. Uma vez 200, 200. Pra 246 faltam 46. Não dá pra dividir 46 por esses 200. A gente vem aqui, coloca uma vírgula e coloca um zero. 400 dividido por 200 que vai dar 2. 2 vezes 200, 400. Pra 460 sobram 60. Não dá pra dividir 60 por 200. Então a gente vem aqui, já coloca outro zero. Não precisa colocar outro zero aqui, porque a gente só acrescentou uma vez. Então pega os 600 aqui, que vai dar 3. 3 vezes 200, 600. Pra 600 nada. Então o resultado dessa conta deu 1,23. Analisando o que ele deu pra gente, e o que a gente precisa, ele quer o seguinte, ele quer os décimos e os centésimos. Os décimos são esse cara aqui, e os centésimos é o 3. Então aqui é décimo, e aqui é centésimo. Agora vamos ler a pergunta, que vai ficar simples. Somando-se os algarismos que ocupam as casas dos décimos e dos centésimos de x, quando expresso na forma decimal, obtém-se... Bom, então a gente tem que juntar o quê? O décimo com o centésimo. Tem que fazer a soma desses dois caras. A soma desses dois é 2 mais 3. 2 mais 3, a gente tem o resultado de 5. E 5 tá na alternativa D. E tá resolvida a questão. Vamos lá pintar no gabarito, que é legal, né? Pintar não, né? Vamos assinar lá o gabarito. E aí, curtiu essa questão? Bem legal, né? Depois que você desenvolveu essa equação, chegou no valor de x, era só fazer o quê? Somar os décimos com os centésimos. No caso, 2 mais 3, que vai dar 5. E tá resolvido no gabarito, letra D, dessa questão. Se você se enroscou em algum lugar nessa questão, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Caso você tenha dúvidas e dificuldades em divisão com vírgula, frações, essa parte básica de matemática, dá uma olhada no meu curso, que estava na letra I, tem aqui no primeiro link na descrição. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Assiste essa prova completa. Se você não assistiu, é só clicar na playlist novamente aqui, que apareceu, e aí você vai conseguir resolver a prova completa. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Inscreva-se aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos, e bora pro próximo vídeo. Não pula não, vai pro próximo, já pega um rascunho aí, vamos resolver bastante questão, ok? Muito obrigado e tchau!